Música Santificai, santificai O abenão, Senhor, maravilhas Por meio de vós fará Muitos milagres e empurros O serviço de Deus Com suas peças baixadas Pelos pecados teus Mãos só caminharas Com impureza de ser Santificai, santificai Se reis de poder Santificai, santificai Se quem chegou no reino E ouve Deus falar Santificai, santificai Amanhã o Senhor maravilhas No meio de vós fará É que o Senhor A primeira vai balançar Vai haver Seja santo em todas A maneira de proceder Pois é que o Senhor Pois é que o Senhor A regressa Mas o bem sou o poder Santificai, santificai Santificai, santificai Santificai, santificai Amém, santificai Amém, santificai Amém, santificai Parabéns, com leitos e cor para